Fala pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou o Bruxo Herói de Lúcifer. Um inscrito no canal me perguntou, né? Ô bruxo, é um costume muito antigo deixar comida na encruzilhada? Aí eu vou contar uma história pra vocês que foi o meu mestre que contou. O que acontece? Antigamente, na época da escravidão, tinham... Quando os escravos fugiam, eles precisavam se alimentar. Olha, às vezes eles fugiam em grupos. O que acontecia? Vai. Eles planejavam, né? Ali dentro daquela fazenda. Geralmente era nas madrugadas, né? É uma breve história aqui pra estar conversando, mostrando pra vocês que... Eu sei que alguns vão conhecer essa história, mas outros não. Mas é legal pra todo mundo estar trazendo conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Sempre é ótimo. Conhecimento é maravilhoso. E ele expande a mente do ser humano. O que acontece, gente? Às vezes saiam uns na frente. Dois, três, enfim. E eles levavam comidas. E o que eles faziam? Eles despachavam. Eles deixavam nas encruzilhadas no chão. Então, aquela outra turma que ia fazer a fuga daquela fazenda, onde eles estavam sendo escravizados... Isso que eu digo na época da escravidão mesmo, gente. Aqueles negros, eles iam lá e pegavam as comidas das encruzilhadas e eles se alimentavam. Por quê? Porque eles tinham que ter mais resistência, eles estavam com fome, eles precisavam se alimentar bem pra depois eles poderem partir pra um lugar mais longo. Porque eles não iam poder ficar parando pra comer em lugar nenhum. Ou se arriscando. Por quê? Os capatazes já iam pra cima deles. E então, meu, comeu ali na esquina onde eles se encontravam. E muitos também deixavam. Por quê? Porque os próprios das outras fazendas também acabavam. Só que quem mais sabia disso eram os próprios negros que estavam nas fugas que sabiam dessas comidas. Os donos das fazendas, eles não tinham muita noção disso. E isso acabou sendo um... Porque a gente sempre fala que todo Exu come nas encruzilhadas. Por quê? Porque todo mundo, no mundo inteiro, tem encruzilhada. Em todas as esquinas você tem Exu. Todas as esquinas são lugares onde tem abertura de caminho. Nas encruzilhadas é onde tudo acontece. Onde todo mundo passa. Onde tem a energia do movimento. E na encruzilhada era onde eram deixados. Por quê? Era ali que eles iam passar. Era onde os seres humanos passavam. Os espíritos, todos passam. Então, ali é um lugar, na encruzilhada, de movimento, de energia. Entendeu? Por isso que acabou levando este costume. Entendeu? Por isso que a gente fala assim, pode ser num barro, num algidar de barro. Porque é aquele que simboliza a terra, que é o barro. Tanto que se você não tiver um algidar, você pode pegar uma folha larga e colocar a sua oferenda ali. Entendeu? Então, certos costumes foram trazendo lá de trás. Por quê? Todos eles foram nossos ancestrais. Quimbanda, pelo menos a minha quimbanda, a gente trabalha com ancestralidade. Se você trabalha com seus ancestrais, você vai seguir os costumes. Você vai ter uma tradição. E você vai com o que foi acontecido lá atrás. Entendeu? Porque nós entendemos que a base, a ancestralidade, é o que faz a gente ficar vivo. É o que faz a gente ficar forte. É o que faz a gente ter uma história. É como se nós fôssemos a árvore da terra pra cima. E os nossos ancestrais da terra pra baixo são as nossas raízes. Porque eles que sustentam a árvore, uma árvore sem raízes, ela morre. Ela não é ninguém, ela não é nada. Entendeu a importância da ancestralidade na sua vida? Cultuar a ancestralidade é muito bom. É muito forte. É muito maravilhoso. Gente, falando de coração. Depois que você aprende a cultuar a ancestralidade, você vê o quanto sua vida decola. Beleza? Pessoal, se você tiver alguma dúvida aí, deixe nos comentários abaixo. O meu contato tá na descrição desse vídeo, tá bom? Se você não achar, tudo bem. Deixe nos comentários que eu envio pra vocês o meu contato. E o link também pra vocês entrarem em contato direto para o WhatsApp. Realizo trabalhos, consultas, oraculares. Dá pra gente tá sabendo o que que tá se passando na sua vida. A gente dá um direcionamento. Trazer uma mensagem de Exu pra você. Um cuidado. Realizo pactos com Lúcifer, acordos. Também. Beleza, pessoal? E alianças também. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, galera.